Estamos aqui na barragem do Peão, mostrar mais um pouquinho da água aqui, aproveitar que o vento deu uma trégua naquela parte branca lá que é o início da barragem, isso tudo está tomado de água, muita água, água limpinha olha isso, como é que está a imagem aqui, por causa do sol, mas é muita água até onde a gente consegue ver ali é o nível da água, onde ela já está parando provavelmente daqui a mais alguns anos, ela deve subir ainda, acredito eu, mais uns 6 metros provavelmente nas próximas vezes continuar subindo, nós não vamos poder chegar aqui onde nós estamos mais provavelmente essa água deve tomar nos próximos anos toda essa área aqui que eu estou pisando, porque pela altura da barragem lá ainda falta uma quantidade boa é muita água, olha a onda, eu filmo lá mais de perto aqui para ouvir o barulho da água quebrando nas beiradas da pedra é isso aí, ela forma pequenas ondas, o vento vem quebrando a água de lá para cá e batendo na beirada, tipo uma prainha mesmo aí quem gostou, curte, compartilhe com seus amigos, se inscreva em nosso canal para que a gente faz mais vídeos como esse e como outros até o próximo vídeo e aí